Mário Pérez, vice-prefeito, e sua esposa, Sandra. O excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, senhor Reginaldo Hernani Gomes. Os demais vereadores, vereador Elias Dias Coelho, vereador Geraldo dos Santos, vereador Geraldo Roberto Martins, vereador José dos Reis da Silva, vereadora Mara Mônica de Lima Pessoa Silva, vereador Marcos Roberto de Lima, vereador Tiago José da Silva, e vereador Vanduil Pimenta de Lima. Convido também neste momento a rainha da 22ª Festa do Tirência Ausente, Thaís e Cristina de Oliveira. Passa a palavra para o presidente da Câmara, Reginaldo Hernani. семemante o Brasilante da 20ª Festa do Tirshire Zoo, ohlão de esposa, esta realiza o Brasilante da Silva cyst Sciau, além de natureza da 6ª, Obrigado.